A carteira de habilitação ou licenciamento do automóvel estão para vencer? Então você deve ficar atento a algumas mudanças que o Conselho Nacional de Trânsito adotou para que a população não seja prejudicada com a redução ou falta de atendimento nos órgãos públicos. O CONTRAN decidiu suspender todos os prazos relacionados a serviços de trânsito nos 26 estados do país e também no Distrito Federal. A medida também vale para todos os processos e procedimentos realizados por entidades públicas e privadas que fazem esse serviço. Aqui em Rondônia ficou assim. Encerramento do atendimento presencial ao público, sendo realizados somente atendimentos via internet. Prorrogação dos prazos para licenciamento de veículos com placas finais 1, 2 e 3 para o dia 30 de abril. Interrupção dos prazos para defesa de autuação, recurso de multas, defesa processual, suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Interrupção também dos prazos para realização de transferência de propriedade de veículos e registro de veículos novos. E para efeito de fiscalização, a suspensão da CNH vencida desde 19 de fevereiro deste ano. Outra medida relacionada ao trânsito também foi a prorrogação do prazo de pagamento do IPVA. A Secretaria de Estado de Finanças prorrogou também até para o dia 30 de abril o prazo para o pagamento do IPVA para os veículos motocicletas de até 300 cilindradas e os automóveis com potência de até mil cilindradas. Essas medidas estão sendo tomadas para facilitar a organização financeira da população durante a pandemia da Covid-19. Mas para os profissionais que trabalham com processos de trânsito, como os despachantes, as medidas são preocupantes. A nossa categoria tem sido muito prejudicada pelo fato de que nós já estamos chegando ao final do mês, nós temos os nossos estabelecimentos comerciais, os nossos escritórios lotados de transferências, de primeiro emplacamento, de licenciamento e tudo aquilo que tem a ver com o DETRAN sem fim. E nós estamos nos sentindo podados de poder desenvolver a nossa função. Para mais informações sobre prazos e serviços do DETRAN, é só acessar o site www.detran.ro.gov.br.